Uma área de lazer dessas aqui, ó. Pena domigão aí, ó. Vem com a família, se diverte, legal, maneiro. É bom que é meio no centro, né? Então dá para o pessoal vir de várias vilas, bairros, tudo se reunir aqui e fazer essa brincadeira aí, ó. A população de Itapevi aprovou a primeira edição da Rua de Lazer. A Rua Professor de Maranhes Antônio Sandei, na Vila Nova Itapevi, ficou cheia de vida e alegria, com diversão de graça para todo mundo. Muito legal, uma iniciativa muito boa. Eu acho que é bem gostoso mesmo, a liberdade para as crianças. Eu acho que foi uma ideia fantástica. Todo domingo, das 7 às 2. A Rua de Lazer espera você.